Onde as novinhas rebola e desce até o chão Onde as novinhas rebola e desce até o chão Até o chão Música Onde as novinhas rebola e desce até o chão E desce até o chão Onde as novinhas rebola e desce até o chão Música Onde as novinhas rebola e desce até o chão Onde as novinhas rebola e desce até o chão E desce até o chão Onde as novinhas rebola e desce até o chão Onde as novinhas rebola e desce até o chão E desce até o chão Onde as novinhas rebola e desce até o chão Onde as novinhas rebola e desce até o chão Onde as novinhas rebola e desce até o chão